Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube Rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês como resolver um problema de tela Vocês pensam que a tela está com defeito, mas não está Vou mostrar a vocês aqui como resolver agora Esse defeito é aqui rapaziada Vocês pensam que a tela está com defeito, né? A gente está querendo queimar, queimar os leds do visor Mas vou mostrar a vocês aqui rapaziada, como resolver bem fácil e simples Vou mostrar a vocês aqui como é que está A câmera como está Essa aqui é a câmera como está Vocês estão vendo aí Preto e branco a câmera está Não é defeito, hein? Vou resolver agora para vocês aqui rapaziada Você vem aqui no... Você vem aqui em configuração Vem aqui em... Procure o nome aqui... Acessibilidade Vem aqui em visão Procure o nome aqui... Desativar a correção de cor Isso aqui rapaziada Desativar a correção de cor Clicou Você vem aqui, ó Desativar, selecionar Desativar a correção de cor Você vem aqui, rapaziada Vem aqui e... Inversão de cores, né? Desativar a inversão de cores Vocês estão vendo aqui Clicou, ó Saiu Pronto, rapaziada Aqui, ó Visão Inversão de cores Se estiver assim Você tira Tá vendo? Então é isso aí, rapaziada Esse foi mais um vídeo aqui para o meu canal do YouTube Espero que gostem Rapaziada, quem não for inscrito no canal aí Que quiser se inscrever e dar moral aí Agradeço muito Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau